Fala galerinha do Youtube, mais uma gameplay aqui no canal e dessa vez galerinha eu trago o jogo Rust continuando aqui a nossa série do canal. E no vídeo de hoje galera a gente vai dar uma farmadinha e vamos dar uma caçadinha também aos players galera. Então antes de tudo já dá aquele like que vocês vão estar me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo galera, então vamos lá. Vamos sair aqui armadinho. Mano pior que esse vale aqui galera, não tem muito player velho. Vamos tacar ali pau nesses players galera. Vamos aqui de boa. Olha meu Deus. Vamos pegar essas madeiritas aqui. Vamos pegar essas madeiritas. Vamos aqui de boas velho. E galera ainda eu não mudei de servidor galera. Tô prestes a mudar de servidor. Então por isso que eu tô meio que a caçada dos players insano velho. E aí mano ali tem umas basezinhas top de linha ó. Vamos aqui. Vamos aqui de boas. Mano aqui só tem é urso galera ó. Ele tem umas madeiritas. Tamo de boas velho. Vamos. Ai meu Deus. Aqui tem muito urso galera. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado. Corre. Vamos aqui. Vamos pegar umas madeiritas aqui. Vamos aqui de boa. De boas. Vamos tomar cuidado com os player galera. Óbvio. Vamos aqui de boas. De boas velho. Ali tem umas putas de umas base galera ó. Tem um lobo maldito ali. Vamos subir. Vamos subir. Óbvio. Vamos pegar aquela. Ih mano. Pior que as pedras aqui estão tudo perto das bases ó. Vamos de boas aqui. Vamos aqui. De boas velho. Ali tem um lobo preto. Mano olha o tanto de madeira que tem ali. Ah miserável. Vamos. Dar a volta aqui. Vamos pegar aquela pedrite ali. Vai campeão. Vamos aqui de boa. Vamos aqui. Galera. Esse servidor está dando um pouquinho de bugada. velho velho. Mas. Logo a gente vai estar mudando de servidor. E apesar que esse servidor também galera. Vai reiniciar. Então novamente eu vou perder. Tudo velho. Servidor maldito. Vamos subir aqui. Vamos tomar cuidado aqui com o dono dessa base aqui. velho. Ai meu Deus. Vamos ali. Vamos tomar cuidado velho. Muito cuidado galera. Ai meu Deus. Vamos aqui. Galera. Esse servidor está muito fácil galera. Muito fácil mesmo. A gente pega. Uma. Uma. Uma pedra. Já sai. Quarenta. Vinte. Metais. Então é muito. Está muito fácil esse servidor. Por isso que eu vou mudar para um servidor mesmo. Normal galera. Ai avião maldito. Vamos para ali galera. Vamos para ali de boas velho. Vai campeão. Vamos aqui. Vamos subir ali. Pegar essas pedritas aqui. Vamos aqui. Vamos para ali galera. E galera. Pior que aqui não tem nenhum player velho. Ah maldito. Vamos pegar uma madeira ali. De boas velho. Vamos aqui. Vamos aqui de boas. Oh meu Deus. Vamos aqui. Ali galera. Ali tem. Tem uma pedrazinha ali. Vamos aqui de boas galerinha. Vai. Vamos aqui. De boas galerinha. Já pegamos aqui. Cem. Metal ore. Vinte sulfô. E dois packs de madeira. A gente já deu uma farmadinha boa velho. Vamos tomar cuidado aqui para não morrer galera. Olha meu Deus. Vamos aqui. Vai campeão. E é isso né galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueça de dar aquele like. Que vocês vão estar me ajudando muito. Na divulgação do vídeo. E do canal. Eu acho que o próximo gameplay né. A gente já vai estar no novo servidor. Servidor normal. Bonitinho. Certo galera. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Gameplay. E aí. E aí. E aí.